Bem, programa Gente Legal mais uma vez, no momento de estudo bíblico da palavra e olha, estamos numa sequência maravilhosa, estamos recebendo até as pessoas estão falando já, olha, não estou perdendo um você que não assistiu a sequência de programas do nosso programa basta entrar no YouTube, basta entrar e colocar programa Gente Legal e você vai conseguir saber de todas as matérias que estamos colocando aí no ar e é de hoje, mais uma vez, está aqui comigo Luiz Fontes, meu amigo Luiz obrigado pelo carinho mais uma vez de estar conosco aqui é sempre um prazer estar com você, Paulo, e dar alguma contribuição para que as pessoas possam, através da palavra de Deus, conhecer um pouco mais desse cenário dos últimos dias e é isso que nós vamos falar, sobre o cenário profético dos últimos dias e nós falamos em programas anteriores, em Apocalipse 13 mas o tempo foi curto e a gente vai dando uma sequência ainda no programa de hoje e ainda no livro de Apocalipse 13, Luiz o que você poderia falar sobre este dragão que é citado aqui? então Paulo, permita-me, leu o texto que está aqui no versículo 4, quando diz assim e adoraram o dragão que deram autoridade à besta no versículo 2, também há uma menção, diz a besta que vieram semelhante ao leopardo seus pés como de um urso sua boca como leão o dragão deu-lhe o poder então são essas referências que nós temos embora temos muitas outras aqui mas quando você estuda a palavra dragão no livro de Apocalipse, você vai ver que ela ocorre 12 vezes 12 vezes a palavra dragão no estudo passado eu ajudei, eu tentei ajudá-los a ver alguns princípios governantes da interpretação do Apocalipse o primeiro é que Apocalipse é a consumação da Bíblia quer dizer, que muitas profecias elas nascem, crescem e se consumam no livro de Apocalipse elas vêm ao longo da Bíblia elas nascem em algum lugar na Bíblia mas você vai ver que para entender essa profecia é necessário você às vezes discorrer por toda a Bíblia para entender sua grandeza, seu significado, sua aplicação aqui também nós temos, biblicamente uma resposta para o que é esse dragão no capítulo 12 do livro de Apocalipse aqui vai dizer para nós que esse dragão versículo 3 também apareceu outro sinal no céu um grande dragão vermelho com sete cabeças e depois você vai ver que este dragão aqui é a antiga serpente aqui no capítulo 12 nos mostra claramente que esse dragão é a antiga serpente resumindo, quem é o dragão? é o próprio Satanás ele é este dragão descrito aqui no livro de Apocalipse aqui no capítulo 13 fala de duas bestas o que seria essa primeira e essa segunda besta então, Luiz? muito bem do versículo 1 até o versículo 10 nós temos a descrição da primeira besta essa primeira besta é o anticristo a partir do versículo 11 até o final do versículo 18 do capítulo 13 aqui nós temos a descrição da segunda besta esta segunda besta é o falso profeta o papel do falso profeta é apontar as obras do anticristo ele vem com o propósito de como que ir à frente ser o seu mensageiro aquele que vai fazer com que toda a terra adore a besta ou o anticristo Luiz Fontes agora eu vou um pouquinho mais profundo e como reconhecer este anticristo? muito importante, Paulo a gente observar pela palavra de Deus sobre o que está acontecendo no mundo no estudo passado compartilhei a cerca do anticristo de maneira bem resumida mas coloquei três pontos importantes o espírito a pessoa e o sistema o cristão ele precisa ter discernimento pela palavra de Deus a plataforma do governo do anticristo nós temos que fugir dessas coisas espetaculares mirabolantes existe muita coisa que provoca mais tensão e medo do que encorajamento nós sabemos que a palavra de Deus ela está se cumprindo nós temos que ver que o cenário ele está se formando agora nós temos que ter discernimento e conhecimento da própria palavra nós vemos que toda essa convulsão social que está acontecendo ali na Europa é um ponto importante a própria crise política mundial todos esses pontos eles precisam ser colocados como peças de um quebra-cabeça profético e tudo isso compõe a plataforma do anticristo o que sabemos é que ele será um grande líder mundial com uma grande força religiosa e ele vai influenciar de maneira impactante essa terra a ponto de ser adorado agora como reconhecer nós precisamos caminhar lentamente sobre isso olhando para a palavra de Deus quer dizer nós não temos que ficar apontando o dedo sobre alguém Deus ainda não nos revelou de maneira clara quem é mas sabemos que a natureza dele a natureza dele é de alguém que reivindica adoração alguém que está sobre um grande poder e autoridade sobre o mundo esse tipo de pessoa com certeza ele já existe entre nós agora não podemos ficar curiosos apontando o dedo ou acusando quem é que vai ser ou não o primeiro ponto aqui o ponto fundamental de tudo isso é nós conhecemos mais quem é Cristo porque a medida que nós conhecemos mais quem é Cristo vai ficar muito fácil nós sabermos quem é o anticristo Luiz Fontes muito obrigado pela sua participação aqui no programa e nós vamos voltar em outros com certeza para falar um pouco mais estudar um pouco mais a palavra de Deus amém e eu volto daqui a pouquinho com muito mais para você aqui no programa Gente Legal